Vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, fácil, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas é que na verdade lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade é só tá perdendo pro medo Me fala e se vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala e se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas é que na verdade lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade é só tá perdendo pro medo Me fala e se vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala e se vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala e se vale a pena